Enigma do Oriente Você vai mentalizar a pessoinha que você gosta A pessoinha que faz o seu coração Dar aquela mexida gostosa, tá? E juntos vamos saber como está o coração Dessa pessoa hoje Em relação a você, com a sua energia, tá bom? Esse é o canal que mais cresce É o canal Enigma do Oriente Quero agradecer a todos vocês Que estão compartilhando esse vídeo Todos vocês que estão ajudando o canal a crescer, tá? Muito obrigado a vocês De verdade, tá bom? Opção 1, Santa Catarina Opção 2, Santa Saracali A Rainha do Povo Cigana Essa Santa Maravilhosa Opção 3, Nossa Senhora Aparecida Opção 4, Nossa Senhora de Fátima Lembrando que a opção 1 e 2 São para pessoas que já tiveram Algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá bom? Opção 3 e a opção 4 São para pessoas que nunca tiveram Realmente nunca tiveram nada com essa pessoa Pode ser um amor novo Um amor antigo, tá bom? Alguma pessoa que você está conhecendo, tá bom? São pessoas que nunca tiveram nada Tá bem explicadinho, tá? Dê uma pausa no seu vídeo Se você não conseguiu fazer a sua escolha Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Mas antes de mais nada Quero lembrar vocês da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Vamos na opção número 1 A opção da poderosa Santa Catarina, tá bom? Vamos ver aqui com a Santa Catarina Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você Traz a energia dessa pessoa para cá Para que possamos descobrir Como está o coração desse ser humano em relação a você Opção 1 São para pessoas que já tiveram relacionamento Ou que ainda estão no relacionamento O canal Enigma do Oriente O canal da coruja Vamos ver? Opti Aureo Salve meu povo cigano Salve Santa Catarina Hoje eu estou tirando com a energia do meu povo cigano as cartas, tá pessoal? Estou canalizando a energia do povo cigano hoje Vamos ver Opção 3 Santa Catarina Opção 1 Santa Catarina Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você que aqui está Bom, hoje essa pessoa está vibrando para você Uma energia de sucesso Uma energia de estabilidade Uma energia de superação Exatamente A pessoa hoje está querendo superar Algum tipo de situação que ela teve com você Para poder ter pelo menos uma reconciliação Que seja na área da amizade Tá? Para depois ela poder tentar qualquer outra coisa Mas já de antemão Ela deseja sim Ter alegrias ao seu lado É uma pessoa que pensa demais nisso, tá? É uma pessoa que pensa em se reaproximar Por quê? Existe uma energia de sentimento por você ainda Não podemos negar, tá bom? A pessoa, ela entende Que você e ela ainda vão ter alguma coisa Por quê? Tem um sentimento de amor aqui Por mais longe que essa pessoa possa estar de você Ela pode estar em outro relacionamento Não importa Essa pessoa tem amor por você Tá? Essa pessoa não mente quando ela fala E esse amor que vai fazer essa pessoa se libertar De quem ela estiver, tá? Veja aqui ela querendo se libertar de uma situação E aproveitar uma nova oportunidade Qual é a nova oportunidade que está se desenhando aqui? É você Ela pensa em você Tem amor por você E quer se libertar de alguém Então Você é a pessoa que vai ser beneficiada Por quê? O coração dela já tem isso De novo fala De muitos sentimentos Que essa pessoa tem por você Sentimentos ocultos Quer dizer Está realmente Escondida A pessoa não fala Ela tem esse defeito, tá? Porém tem muitos sentimentos E pensa demais em você Então o que nós temos aqui? Nós temos a vontade Temos o desejo da pessoa De se aproximar de você Reaproximar E o desejo dela se libertar de uma situação E o que vai acontecer, Igor? Com esse desfecho? Vejo que você vai ter felicidade Em relação a essa pessoa Vai vir algum tipo de notícia Dessa pessoa Que ela vai relatar pra você Que você realmente Que ela realmente está solteira Ou solteiro Que ela está se desapegando de alguém Para poder vivenciar Esse romance gostoso ao seu lado Ou seja Essa pessoa pretende se libertar Para sim estar com você novamente Quando eu estou virado no cigano É totalmente diferente a leitura, né pessoal? Essa pessoa aqui Ela tem o entendimento Que você e ela Vão vivenciar Um compromisso de novo Uma reconciliação Aonde vocês podem sim Morar junto novamente Ou reatar um casamento, tá? Essa amizade vai voltar sim Vocês vão voltar a se falar Pra quem está sem contato E aí sim vai haver um equilíbrio emocional Na vida de vocês Por quê? Porque essa pessoa não vai se conter Essa pessoa vai te mandar uma notícia Vai trazer uma mensagem Que vai te deixar com o seu emocional Totalmente renovado Suas emoções vão estar A flor da pele Assim como a dessa pessoa E sim Vocês vão renovar Vão ter alegrias Junto com essa pessoa Muito desejo, tá? Essa pessoa tem muito desejo por você Essa pessoa longe de você Está carregando o mundo nas costas E ela necessita de uma mudança E essa mudança vai ser proposta E você vai aceitar Se assim você quiser Para quem está junto dessa pessoa Vejo sucesso pra vocês Vocês renovando esse relacionamento, tá? Eu vejo vocês florescendo ainda mais Esse amor de vocês, tá? Essa pessoa tem muito sentimento por você Não tenha dúvidas É uma pessoa que não demonstra tanto Mas tem muito Muito amor por você E essa pessoa sim é feliz ao seu lado Claro que todos os relacionamentos Têm altos e baixos, tá? Mas essa pessoa deseja sim estar com você E vejo ela se jogando ainda mais Nesse relacionamento Para poder realmente te demonstrar Eu vejo ela libertando Vejo ela se libertando da mania De não demonstrar sentimentos, tá? Opa, bebi um pouquinho de água aqui Eu vejo essa pessoa se libertando Dessa mania Que ela é uma pessoa que não demonstra, né? E isso te incomoda bastante Isso mexe demais com você O fato dela ser uma pessoa um pouco fria Mas eu vejo que ela vai sim Aos poucos vai ficar da forma que você quer Essa pessoa, ela quer uma harmonia com você ainda maior, tá? Essa pessoa gosta de você E quer ser feliz ao seu lado E vai reassumir de novo esse compromisso com você Harmonia, amor, felicidade Muita paixão, muito desejo E é normal, às vezes, as coisas Não andarem tão da forma que você quer, tá? Então, pare de botar caraminholas na sua cabeça Essa pessoa te ama Ok? Preste atenção Para pessoas que perderam alguém Viúvas, tá? Pessoas que estão viúvas Você vai ter sucesso Num novo relacionamento Não Não fique apegada à pessoa que se foi, tá? Eu vejo um novo início na sua vida Onde você realmente vai Ter um relacionamento novo A pessoa que se foi Ela pede para você seguir a sua vida E se desapegar um pouco Tá bom? Essa pessoa precisa seguir a passagem dela De uma forma melhor, tá? Onde ela possa descansar Você tiveram uma história muito bonita Porém Você tem que seguir a sua vida Você já fez a sua parte Entendeu? Você não pode carregar esse fardo Para o resto da sua vida Tá na hora de viver Essa foi a mensagem da Santa Catarina Para você Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp está aí na descrição do vídeo Mas é o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Jogamos buzios, tarô e também baralho cigano Participe da promoção Aonde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp 2199 703 7548 Quero mandar alô para Pessoal de Portugal Meus amigos de Portugal Minhas amigas Quero mandar alô para o pessoal da França Noruega Japão Estados Unidos Angola Pessoal do Paraguai Uruguai Quero mandar o pessoal do Brasil Sensacional Meu povo brasileiro maravilhoso Pessoal de Santa Catarina Especialmente a Cintia Lá de Santa Catarina Aquele beijo Quero mandar um alô para o pessoal também do Pernambuco Rio de Janeiro São Gonçalo Alcântara Itaboraí Maricá Pessoal também de São Paulo Em peso Bahia Salvador Recife Porto Alegre Muita gente aqui Gratidão Deixe o seu nome no sexto de oração para Santa Catarina abençoar você Coloque o propósito que você quer para a sua vida Faça suas afirmações positivas Tá bom? Eu quero Eu posso Eu consigo Exatamente isso Vamos para a opção 2 A opção da Santa Sara Saracali A minha rainha Rainha do povo cigano Op tchau rio Salve meu povo cigano Salve, salve, salve Santa Saracali Bom, vamos lá para a opção 2 Santa Saracali Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você Mentaliza por favor Mentaliza essa pessoa aqui E vamos descobrir como está o coração dela Em relação a você Viva Santa Saracali Lembrando que é para quem já teve relacionamento com essa pessoa Ou ainda está tendo Obrigado a vocês novos inscritos Vocês que estão compartilhando o vídeo Vocês que deixem seus comentários Gratidão Olhem nos comentários aí Quantas coisas boas estão acontecendo para quem tem fé Para quem tem positividade Por isso que eu falo Vale a pena ser positivo Parece brincadeirinha Mas não Vale a pena ser positivo Escuta o que eu falo Vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa Em relação a você Você está no canal Enigma do Oriente Eu vou falar baixinho para ninguém ouvir Eu sou o Igor Silva Nem melhor nem pior Apenas diferente Enigma do Oriente Trazendo diferente para você Bom Para quem escolheu a opção 2 A opção da Santa Saracali Como está o coração dessa pessoa Em relação a você Agora minhas macumbeiras de plantão vão ficar alegres Quer ver? Está triste essa pessoa Não está bem Está sentindo derrotada Precisa de mudanças na vida dela Ela quer encerrar uma situação Que está acontecendo É gente Muita gente alegre agora Fala a verdade Essa pessoa te largou Não está bem A pessoa não está bem com ela Não deu certo o que ela queria E hoje essa pessoa pensa em ter uma reconciliação com você Ela pensa em ter um relacionamento com você Uma nova oportunidade Ela quer um relacionamento sério com você Por quê? As coisas não deram certo onde ela estava Não é ilusão Essa pessoa volta para você Se assim você quiser Volta para formar uma família Volta para ser feliz ao seu encontro Ser feliz, ter reencontro com você Para triunfar a vida ao seu lado A pessoa pode ter errado com você E se arrependeu totalmente E quer você de verdade Sequência de cartas lindas aqui, gente Essa pessoa tem amor por você Tem sentimentos Ela tem um arrependimento Por alguma coisa que ela possa ter feito E hoje ela quer ter sucesso com você Uma estabilidade Ela quer celebrar ao seu lado Uma nova oportunidade Um renascimento do amor novamente Essa pessoa deseja sim Voltar para a sua vida Se assim você quiser Aí eu li comentários ali Ah, mas já tem um ano Então não é para você Peste, essa opção Faça uma consulta com a sua energia Não vai combinar para todo mundo São várias energias Só falando assim, gente Tem gente que não entende Tem gente que acha Que aqui é uma tiragem para ela Ela é exclusiva Não é São várias pessoas A espiritualidade Manda o recado correto Para cada pessoa Não quer dizer que é para você Entendeu? Até porque você roda um monte de canal Você vai misturar as informações todas Então Para algumas pessoas Essa pessoa sim Vai voltar para a sua vida Leia nos comentários Várias pessoas Várias pessoas já alcançaram isso Então quando for escrever besteira Pensa duas vezes Veja aqui que essa pessoa Não está bem Vai querer voltar para a sua vida Pessoal Essa pessoa Te largou Nada está dando certo É uma pessoa que está indecisa Com a vida dela Está se sentindo sacrificada E quer se libertar Da pessoa que ela está Hoje ela pensa muito em você Pensa em ter uma conversa com você Para sim poder ter uma reaproximação Essa pessoa A verdade veio à luz Sabe que errou Sabe que não foi correta Ou correto com você E vai querer sim Uma nova oportunidade com você Porque essa pessoa aqui Está apanhando da vida Foi te largar Foi te trocar Está apanhando da vida E essa pessoa quer voltar para você Por quê? Te ama Só que descobriu depois Que as coisas não deram certo lá Para quem está junto Você que está junto com essa pessoa Fica pensando Que essa pessoa vai te largar Você está pensando isso Por quê? Muitas brigas Está pensando em acabar o seu casamento Não é para fazer isso A pessoa te ama Vem estabilidade Vem o equilíbrio A relação de vocês Vejo vocês mais juntos Do que nunca Por quê? É algo do destino Vocês têm tudo Para vivenciar um relacionamento bom Se você sair do seu casamento As coisas vão piorar para você Aqui está sendo dita A espiritualidade está mandando Recado para você Pense duas vezes Antes de acabar com o relacionamento Entendeu? Faça o melhor para você Mas é claro Que aqui é só um aconselhamento Você vai fazer O que assim você achar melhor Mas as cartas falem Falam para você Tenta realmente Equilibrar as coisas Fale o que você não gosta Não guarde Muita gente erra Em aceitar as coisas Mesmo aquelas coisas que não gostam E depois quer cortar Depois é tarde Você já acostumou Aí é tarde Então Só aceite o que você realmente Quer aceitar Não faça nada Para agradar ninguém É o recado do povo cigano Para a sua vida aqui Para quem escolheu A opção número dois Esse é o canal Enigma do Oriente Pessoal Deixe o seu nome Nas orações Para Santa Saracalha Abençoar você Coloque os seus propósitos De vida Coloque o nome Das pessoas que você gosta Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Participe da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Tá bom, pessoal? Jogamos Búzios, Tarô E também Baralho Cigano Quero mandar alô Para o Paraná Recife Maranhão Manaus Quero mandar alô Para Goiás Goiânia O pessoal Da onde? Da onde? Vitória O pessoal de Espírito Santo Em geral Todo mundo ligado No canal Enigma do Oriente Alô, pessoal do Mato Grosso Aquele abraço Ceará Vamos na opção 3 Da poderosa Maravilhosa Nossa Senhora Aparecida Pessoal Eu a amo muito Quem ama Nossa Senhora Aparecida Coloque aí Viva Nossa Senhora Aparecida Lembrando a vocês Pessoal Temos a promoção De 5 perguntas É, são 5 perguntinhas Por um valor simbólico Para quem não pode Pagar uma consulta completa O WhatsApp é o 2199 703 7548 Lembrando a vocês também Que fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Vários relatos de cliente aí Que conseguiram, tá? Pessoal Tenha gratidão Então pessoal Volta no canal Deixa comentário E manda também as mensagens Depois que acontece, né? Isso é muito grato Vamos lá, pessoal Para quem escolheu Opção 3 Nossa Senhora Aparecida Você nunca teve nada Com essa pessoa E você quer saber Como está o coração Dessa pessoa hoje Em relação a você Isso mesmo Você está vendo Esse vídeo agora Você está no canal Enigma do Oriente Opção 3 Nossa Senhora Aparecida Como está o coração Como está o coração Da pessoa que você conhece Em relação a você No dia de hoje Traz a energia Dessa pessoa Para cá, pessoal Canal Enigma do Oriente Como está o coração Essa pessoa que você conhece Está conhecendo Está cheio de paixão Essa pessoa sabe Que tem que fazer uma escolha Essa pessoa É uma pessoa Que pensa demais em você Essa pessoa E você Tem uma energia De conexão Muito forte Eu vejo sucesso Momentos felizes Essa pessoa No coração dela Ela sabe Que ela vai vivenciar Momentos de felicidade Ao seu lado É uma pessoa Que ela sabe Que vai ter vitórias Com você A conexão De vocês É muito forte Vocês são Parceiros ideais Essa pessoa Vem trazendo Um ciclo Na sua vida De novidade Um ciclo De sorte Um ciclo De mudança Tá bom E de novas oportunidades Na sua vida Muitas coisas Que você quer Vivenciar Na sua vida E não vivenciou ainda Você vivenciará Ao lado Dessa pessoa Eu vejo que Essa pessoa Já tem um apego A você Essa pessoa Já está apegada A você Por quê? Você trouxe Para ela Pontos de vista Diferentes Da vida dela E ela não te esquece De jeito nenhum Você está Cravada No coração Desse ser humano Ou cravado Correto? Aqui eu vejo Muita paixão No ar Aquele clima De início gostoso Aquele clima De desejo E eu vejo Muita rapidez Muita rapidez Para essa situação De vocês Dar um passo maior Por quê? Essa pessoa Gente Te deseja Muito E com esse desejo Todo que ela tem Vai surgir um convite Para vocês saírem Para vocês Passearem Terem momentos juntos E a espiritualidade Fala para você Que vai ser muito bom Essa pessoa Não quer só Inheco inheco Não A pessoa quer você Por inteiro Mas você Desperta todas As sensações Nessa pessoa Veja ela Te oferecendo Uma estabilidade Te oferecendo Um equilíbrio Te oferecendo Um amor Te oferecendo Tudo de melhor Que ela tiver Por quê? Porque essa pessoa Está encantada Com você Você realmente Mexe demais E esse relacionamento E esse relacionamento De vocês Tende a ter Segurança E estabilidade Afetiva É o tipo De pessoa Que vai te Tratar Com total Merecimento Da forma Que você merece Ser tratada Ou tratado Vejo Vejo aqui Uma relação Sólida Com êxito Uma relação Que muitas Pessoas Vão invejar Por quê? Muita gente Não acreditava Que você Pudesse Ter essa Felicidade Na sua vida De ter uma pessoa Que te amasse Tanto E que te Completasse Totalmente Entendeu? Eu vejo Que vai ser Um relacionamento Que essa amizade Vai virar um relacionamento Com uma raiz Muito sólida Que vai incomodar Muita gente Vocês são parceiros Ideais Tá pessoal? Eu vejo aqui Vocês celebrando Ao lado dessa pessoa Vocês fazendo planos Vocês vivenciando Felicidades Tá? Vejo aqui Ocasões inesperadas Cada vez mais Aproximando vocês E aqui É recompensa Das alegrias Merecidas Que você tem que ter Na sua vida No coração Dessa pessoa Essa pessoa Vibra harmonia No relacionamento De vocês Vibra amor Vibra desejo Vibra vitórias Pra vocês estarem juntos Hoje, amanhã E por muito tempo Tá gente? Essa pessoa Tem planos com você Se assim Você permitir Que eles aconteçam Sucesso Estabilidade Nessa relação Segurança Essa pessoa Se dedicando A você Demonstrando a você Que a felicidade Realmente existe Tá bom? Essa pessoa Veio pra renovar Sua vida E para trazer Concretizações E felicidade Nos seus caminhos Muito Mas muito bonito Essa tiragem Da Nossa Senhora Aparecida Fala a verdade Pra mim Nossa Senhora Ah, literalmente Nossa Senhora Trocadilho horrível Mas foi literalmente Nossa Senhora Muito bonito mesmo Deixe o seu nome Acredite Acredite em você Acredite em você Acredite em você Eu tenho que me amar Eu tenho que me amar Eu tenho que gostar de mim Gostar da minha mãe Gostar do meu pai Tem gente que tem Um relacionamento Onde o marido Ou o namorado Ou a mulher Ou a namorada Não fala com os pais Se a pessoa Vira as costas Para os pais Imagina essa pessoa Como é que ela pode Falar que te ama? Tem coisa errada aí Fica a dica Do canal Enigma do Oriente Bom Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De magia Especialidade Na área amorosa Participe Da promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico A resposta Via gravação De áudio Pelo WhatsApp Tá bom pessoal? Vamos na poderosa Maravilhosa Nossa Senhora de Fátima Alô Minhas clientes do Portugal Tem gente que ama Nossa Senhora de Fátima lá Viva Nossa Senhora de Fátima Alô Portugal Bom Pra você Que nunca teve nada Com essa pessoa Opção 4 Para a pessoa Que você conhece Uma pessoa Que você pode conhecer Mentaliza aí Tá? Vamos ver Como está o coração Dessa pessoa hoje Em relação a você Você está no canal Enigma do Oriente Deixe o seu nome Para o sexto de orações Aí Da Nossa Senhora de Fátima Tá pessoal? Vamos ver aqui Como anda o coração Dessa pessoa Que você já conhece O que você vai conhecer Vamos ver aí Vai conhecer Vai conhecer não Desculpa Que você conhece Já conhece O que você está conhecendo Perdão aí Falei errado Também é erro né pessoal Pelo amor de Deus Mentaliza aí a pessoa Opção 4 Nossa Senhora de Fátima Pra você Que optou Pra opção número 4 Bom Você Presta atenção Como está o coração Dessa pessoa Que você conhece Ou que você está conhecendo Essa pessoa Hoje Ela está querendo Saber tudo De você Exatamente Ela pensa Em te mandar Mensagem Por que? Ela vê Uma oportunidade De crescimento Ao seu lado Essa pessoa entende Que vale a pena Lutar por você Vale a pena Lutar por você Porque essa pessoa Quer Um relacionamento Com você Eu vejo Uma sorte grande Pra esse relacionamento Acontecer Uma nova oportunidade Que vai trazer Solidez Um relacionamento Sério Não é ilusão Essa pessoa quer Um relacionamento Com você E está vibrando Isso com muita Força Tá Essa pessoa Aqui Gente É uma pessoa Que quando Ela pensa Em você Ela pensa Em superação Ela pensa Em oportunidade Por que? Porque essa pessoa Vem de uma situação De muita tristeza E você chegou Trazendo um equilíbrio Demonstrando Pra essa pessoa Que ela pode sim Acreditar Que ela pode Ter alegrias Entendeu? Então eu vejo Essa pessoa Hoje Vibrando Por você Muito Sentimento Vejo Essa pessoa Com muito Desejo Em você Eu vejo Essa pessoa Com muita Atração física E vejo Essa pessoa Querendo sim Um relacionamento Com você Essa pessoa Isso aqui Essa pessoa Já tem apego A você Tem amor E ela entende Que você É a pessoa Da vida Dela Essa pessoa Entende Que vocês Vão sim Vivenciar Momentos Favoráveis Pra ter Um relacionamento Essa amizade Essa pessoa E você E você Vão ter Um relacionamento Sim Tá Preste bem Atenção Deixe o seu nome No sexto De orações Pra Nossa Senhora De Fátima Coloque o seu propósito De vida Coloque o seu desejo Coloque o nome Das pessoas Que você Tanto gosta Tá bom Faça suas afirmações Porque Fazendo as afirmações A gente vibra A mesma energia Do universo E o universo Traz pra gente Gente Coisas magníficas Eu sou prova viva disso Eu amo o universo Eu amo tudo Que o universo Me propõe Gratidão